Só espero é que aqui um bocadinho o Aroca marque 8 ou 3 gols logo na primeira parte para resolver o programa. Eu gosto de ter o Presidente da Câmara com um bojo de cabeça e vai pelas, vai pelas, vai. É aluno do André, já percebi, do neto do seu 12 maula, todos se lembram dele com certeza. Se me perguntarem qual era o nome do senhor, palavra de honra que não sabe. Para que era António, estão-me aqui a dizer, mas para mim será sempre o bala toda a vida. É para a esquerda. André, é preciso que o Cavalqueira. E terminou a parola, vamos ver o tempo. E fiz o melhor tempo, 52 para o Aroca. 52 para o Aroca, 1-3. 35 para o Aroca. . Obrigado.